Pais de cinco filhos, Isabelle Marques Meirelles e Tiago Meirelles, tiveram gestações diferentes. A teóloga e estudante de serviço social não teve enjoos, cólicas e passou por um tempo de espera diferente para receber cada um de seus filhos nos braços. Ela e o marido, também teólogo, escolheram adotar. Eu sempre sonhei em ser mãe e sonhava em ter filhos tanto biológicos quanto filhos por adoção. E aí, quando conheci o Tiago, a gente tinha em comum esse desejo de adotarmos. E quando casamos, a gente estava naquela ansiedade, quando seria o momento de ter filhos ou não, e a gente decidiu que queria inicialmente adotar, que a gente ia deixar para ter filhos biológicos depois. O Dia Nacional da Adoção joga à luz sobre as histórias de tantas famílias como a de Isabelle. Pensarmos que ter filhos por meio da adoção seria um desafio? O desafio é ser pai por adoção, mas mais do que isso, é ser pai de cinco adolescentes. A nossa mais velha está com 20, a nossa mais nova com 12 e a gente tem encarado no dia a dia o desafio da paternidade no convívio com os adolescentes. Tem sido algo que tem trabalhado muito com a gente, mas tem sido uma recompensa também muito positiva. A gente tem aprendido com eles no dia a dia, a gente tem crescido como família e isso está sendo muito bom. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, há no Brasil cerca de 29.637 jovens acolhidos, mas apenas cerca de 4.100 estão disponíveis para adoção. Em Minas Gerais, são acolhidos aproximadamente 4.211 crianças e adolescentes, sendo 579 disponíveis para adoção. Já os pretendentes habilitados, atualmente são 33.066 no Brasil. Hoje a gente tem cinco filhos, de uma maneira maravilhosa que é via adoção, porque a adoção é um meio legítimo de ser pai, é um meio legítimo de ser mãe, e é um meio legítimo dos filhos ganharem uma família. Essa é um pouquinho da nossa história. Viva a adoção! Viva a adoção! Amém.